Feira de Sapé Hoje é sábado, dia 30 Tem tudo aqui, viu? Essa aqui é uma feira de respeito Sapé, Paraíba Olha a batata doce aí, ó, primeira Vamos embora aqui Vamos para uma pessoa, né? Olha o quento aí, olha o quento Primeiro quento, né? Vamos aqui, olha Bananinha, primeira E eu estou vindo tomar meu café, viu? Tem uma... O negócio aqui é que Se eu levantar minha cabeça aqui Eu vou bater, viu? O negócio aqui não foi feito para eu, não Tem que andar Olha como é que eu tenho que andar aqui, olha Vai vendo? Tem que andar abaixado Fizeram isso aqui para gente pequena mesmo Aí, olha Banana Olha, é de real, viu? Ratão gritando aí, ó É banana de real, ó É banana de real, viu? Tem roupa, tem tudo, viu? Olha aí Roupa Banana de real Batata doce Macaxeira Tem até cueca na feira, mano Tem tudo, viu? Bermuda Tem tudo, viu? Aqui o cabra fica nu se quiser Sandália Torar a sandália aqui O sapato só é rim para mim, né? Porque aqui eu acho que não tem 48, não Só uma sandália minha torar Não tem como eu vestir, não Aqui eu acho que não tem 48 Tem nada Aí Pano de prato Tem tudo aqui, viu? Feira de sapé Feira de sapé Tem até rede, olha O camarada já sai daqui Balançado Se quiser testar a rede Já testa na hora E agora já estou chegando no café Estou chegando no café Eu já tomo café aqui Já é sério Cafézinho com leite aí Aqui eu não gostei da limpeza, mano O café já foi Só está faltando leite aí O leite agora Olha aí, ó É da vaca Vamos, meu filho Olha Estamos aqui em sapé Mercado Sempre quando eu venho aqui É certo de Tomar um cafézinho com leite, né? Então Vamos embora Gosto mais daqui Quero vir logo para casa De uma vez, ó Você está aqui Vindo e voltando Depois não Quero mais não Quero voltar de vez para cá E já estou quase chegando, viu? É O cafézinho Jesus é o caminho A verdade e a vida Não existe outro caminho Então já que eu sei que Jesus é o caminho Eu vou tomar um cafézinho Bom não, viu? E verdade